e bom dia meus amigos sejam bem-vindos à vida de um caminhonista meu nome é Dato burro rapaz vocês viram o tamanho desse cão bicho minha moto está a tremer que caraças começa a ver o dia nossa senhora tava eu ali ó uma vez a caneca do café lavá a cara e os dentes tava ali no meu cantinho de nada rapaz eu tava de olho chato depois eu tava a lavar a cara e eu fiz cá a cabeça e isso do nada meus amigos eu sinto uma cena qualquer me chamo no cu mano no cu porque eu tô assim ligeiramente encarnado para frente a lavar a cara estão a ver a ideia e sinto uma coisa assim no rabo assim tipo a tocar-me quando eu olho para trás e vejo aquele cão que a cabeça do cão da altura do meu umbigo olha 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 é mansinho o cão mas olha olha o cão é grande para caraças mano o cão é muito grande muito grande mano olha é mansinho o cachorro a minha amiga se eu não tivesse aí da casa de banho ah se eu não tivesse ido à casa de banho fazer aquela coisinha e voltar eu eu acho que eu tinha-me cagado aqui nossa que susto do caraças que apanhei com este cachorro de manhã mano como assim mano um cão deste tamanho anda aí sozinho aí à toa olha o que é bonita que é bonita eu gostava ter um cachorro destes mas mesmo um gajo acaba de acordar vou no banheiro vem e tal tô ali a lavar os dentes e tal porque vou beber café e a lavar a cara ficar e tal e aparece um bicho um cachorro destes que tocou com o nariz dele aqui não é bem bem no cu mas na nádega direita tão a ver meu amigo eu quando olhei e vi este cão com a cabeça na altura do meu umbigo e o meu coração vem à boca e olha que boa maneira de começar uma sexta-feira mas o cachorro é muito simpático o cachorro é que ela depois esteve a pé de mim e eu assim que vi a cabeça dela ali né na altura da minha o meu umbigo e comecei olá 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 tens amigo né queres ver ver se eu deixo aqui olá como estás estás bem e eu não sei se vou aí abaixo mano tem cara de ser amiguinho mas caralho o tamanho que tu tens se deres uma dentada leva metade da mão ou a mão toda ele é muito grande e aí acho que se espera não me arrependo de fazer isto anda cá pronto olha o tamanho desta merda ó todo milhado olha olha a cabeça dele olá bonita bonito vai embora agora vai por favor olha meus amigos olha a altura dele a cabeça dele tá no nosso o bicho é é muito grande muito bem Bueno Bueno agora vai 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 a casa vai a casa vai vamos cagar as suas mãos todas vai a casa vai por amor de Deus só vai não não salto por cima a mim rapaz que aí tu matas-me vai embora vai embora agora parecia que ia fazer o mesmo que o meu faz quando tá contente e dá aquele saltinho para pôr as patas em cima mano o cachorro é muito vai-me já na 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 roda não moço faz isso não a roda é um caminho por amor de Deus faz isso não meu amigo aí não rapaz é que eu queria lavar as mãos e ele tá aqui não vou é mesmo isso começou bem o dia a bola que susto do caralho que apanhei mano mas eu gosto deste tipo pequeno pequenos assim achar muito bonito muito dóceis é mas é quando eu tenho desde pequenino né agora assim à toa para ser um cachorro deste assim do teu lado olha olha vai me já na janta faz isso não rapaz carreguei no travão o gajo já assistiu o gajo ia me já na no aí no rebote pode me já no rebote pode me já vergonha na rodinha do joker não por amor de Deus o gajo o gajo ele deve pertencer alguma fazenda aqui é caralho cheira mau ih Jesus a minha mão tá a cheirar mau para caralho agora bonito cachorro sim senhora que raça será esta isto quer dizer o que é um raça tudo cruzado com coisa alguma um remix parece não parece tipo fila né tem traços de fila a impressão minha cachorro parece que tem traços de fila e metiu teve um acho que era fila alentejano que era aquilo e era assim mais ou menos tinha uma cara mais mau este aqui não tem cara de mau só tem a cara grande não é mau não tem cara de mau mas enfim bom vamos já aqui esperar pela hora pirar para dentro para descarregar isto está aqui um companheiro meu aqui a dormir de ontem estive a falar com ele um bocadinho mas também lixou-se bem carrega às sete e meia da noite mas enfim vamos embora meus amigos até já vou lavar as mãos que tinha agora sim agora vamos embora serão a mapa que elas Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 também não é caro, vamos fazer o que, vamos a ver, até já, vambora. Bom meus amigos, depois desta confusão toda, vai, não vai, vem, vira, voa, 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 bom, já estamos aqui para carregar, são 4 e 9 da tarde, a gente entrou agora aqui na, no armazém para carregar, ah, vale que a paisagem é bonita, é a única coisa bonita que tem aqui é a paisagem, oh, coisa linda, o verdinho, é assim, esperar aqui que eles carreguem, para a gente ir para casa, são 4 da tarde, é, tá bom, podia ser pior, vamos a ver, quando chegar a casa vou ter que ir, lavar o tapete aqui dentro, que há bocado estava a tirar um café, entornei o café, sujei o tapete todo aqui do meio, oh, desigraça, há pressa de tirar o café, o rapaz estava com pressa, e na hora que foi tirar o café, bati-o com o café na máquina, e o café que estava na minha mão, puf, caiu, porque eu estava a pegar esse capotinho dos dedos, que aquilo está quente, não é, entornei o café todo aqui dentro da cabine, fiquei puto, mano, já não queria dar café a ninguém, oh, mas enfim, mas o que, é isso, vamos lá, beber uma aguinha aqui, descansar um bocado agora enquanto todos carregam, já está tudo aberto, está tudo pronto, vamos embora, semana está à porta, isso é que importa, o importante é que a gente já já vai para casa, do fim de semana, se Deus quiser tranquilo, sem ninguém para chatear a cabeça, a ver, vamos lá, até já. Bom, meus amigos, depois de carregar, depois já são 18h43, a plataforma que eu carreguei está aqui, mandaram-me pegar aqui numa outra que estava aqui, e levar ela de volta para a base, chegando à base, é largar esta, e pegar a outra, então, que é para mim, para na segunda-feira eu voltar aqui, descargar umas paletes e carregar a toda a minha carga, puta merda, mano, é muita suor, é muita canseira, hoje, por acaso, a canseira nem é muito física, mas é o stress, e vai para aqui, e vai para ali, e vai para o caralho, perdão, e vai para o outro lado, para o trabalho, e agora é esta hora, e agora é aquela, e agora alterou vai ser esta, e agora alterou vai ser a outra, nossa senhora, mano, mas enfim, enfim, estamos descarregados, já trocamos, agora chegando ao estaleiro, tenho que trocar outra vez desta bosta, e pegar noutra bosta, ui Jesus, enfim, não quero nem saber isso, chegando ao estaleiro, a gente troca, e vamos embora para casa, neste momento, a minha prioridade, meus amigos, é tirar o tapete, este tapete aqui, ó, eu não tirei os sapatos agora, porque entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, está todo cagado de poeira, o cara está a ver de cagar nas obras, tenho isto tudo sujo, mano, ah se foder, mas é, ok, ó, está a ver todo cagado aqui de, ah mano, que bosta, ainda mais depois entornei o café aqui, olha a minha marca, ó, a ver, já estive a esfragar, mas não sei, então a minha prioridade agora é chegar a casa, tirar os tapetes, levar os tapetes lá, as bombas de gasolina para lavar os tapetes, e depois voltar aqui, dar uma limpeza toda ao caminhão, desmirei o coquinho, vou chegar ao estaleiro às 7h40, aqui ó, 7h40 que eu vou chegar ao estaleiro, desenganchar esta, enganchar a outra, vai que seja 8 horas, vou buscar a minha mulher e o meu filhote para virem para a minha beira, enquanto vou lavar o tapete, limpar o caminhão por dentro e tudo mais, ou seja, só dividir para casa, rapaz, 9h30, 10h da noite, caga cão, e é para arrumar com o peão mesmo, nossa senhora, é assim a porra da vida, a vida de um caminhonista às vezes tem nestes dias assim, lá está, a comida estava a dizer, não é o trabalho que é muito hoje, hoje não foi muito trabalho, é a seca, a primeira parte da obra lá para descarregar, falta de organização do caraça, os caminhões já estavam à espera, a grua ainda não tinha aparecido, olha as ideias, demorou um tempo desgraçado ali, uma manhã inteira, depois um gano vai para carregar, troca para as 5, troca para as 2, troca para as 4, agora troca para as 7, e agora carregas as, ah mano, dá vontade de um gano dizer, oh, espeta isto tudo lá naquele sítio onde não faz, oh, e acabou, oh, depois, claro, depois há indivíduos que perdem a paciência, perdem a calma, dizem umas merdas que não devem, e depois lá no caminhão vão-se embora, depois os motoristas é que não prestam, é meus amigos, há uns bons, há uns maus por todo lado, mas a gente antes de julgar, seja o motorista, seja a empresa, temos de tentar ver os 2 lados da coisa, não é, ah, aquele motorista foi embora, abandonou o caminhão, eita mal, não devia de abandonar o caminhão, sim, mas qual a sequência, o que é que aconteceu, vamos tentar saber, não é, qual é a história desse indivíduo, qual é a vida deste indivíduo, qual é o tratamento, que ele tem na empresa, isso tudo é infancia, vai que o rapaz tem problemas em casa, está fodido com dívidas para pagar, e um stress do carácter e tal, depois vem para o trabalho, trata-no como merda, é normal que esse indivíduo vai quebrar um dia, quebra, abandona o caminhão, manda tudo para o raio que os partam, e vai embora, e depois, ah, não, não presta, abandonou o caminhão, falta de profissionalismo, ai, tu, mana, vai saber a história dos indivíduos, onde estão a falar mal, do pessoal, mano, hoje aqui, estressei-me várias vezes, porque ouvi várias histórias, umas de um lado, outras do outro, uns a falar mal, os patrões, e eu, é a mesma coisa, os patrões é a mesma coisa, mano, vamos tentar saber a história, antes de estar a acusar, antes de estar a apontar o dedo, antes de estar a, estão a ver a jogada, é chato para caralho, mano, quando eu vejo o pessoal, ai, é um povo que adora falar mal dos outros, mano, por isso é que, eu falo de mim, hoje aconteceu assim, foi chato, é cansativo, ei, não estou a dizer que é culpa deste, que é do meu escritório, que é do outro, que é do outro, mas muitas das coisas, não é o meu escritório que toma a decisão, claro que é o meu escritório, que passa as ordens para mim, eu a ficar fudido com o escritório, e em contrapartida, o escritório deve estar fudido com alguém, porque troca as coisas todas, estão a ver a ideia, é assim uma bolinha, de neve, e de um empurra para o outro, de um empurra para o outro, e quem se chumba no final, nós, estamos na ponta, ai meu Deus, bom, já chega de conversa, vamos a boa para casa, para casa não, ainda tenho que trocar esta merda, oh, desgraças, esqueci-me disso, bom, mas, eu vou desengantar, e não sou obrigado a engantar, eu posso engantar só segunda-feira, se calhar é isso que eu vou fazer, só vou engantar segunda-feira, desengate, meto o caminhão à sombra, e segunda-feira logo engate aquela bosta, e se alixe, estou nem aí para isso, se calhar é isso que eu vou fazer, só para não ter o trabalho, estar a coisa, e sim, par o caminhão, num sítio, onde eu possa vir limpar por dentro, sem, sem ter os carros a passar encostados, é isso, eu já vou ver, já vou ver, vamos embora, até já, ora bem meus amigos, já acabamos o dia, a gente desengatou, mas não engatou, o robô que eu tenho que pegar, está ali nesta fila, e ele só não, me deu preguiça, de ir engatar o robô, por isso, vamos embora para casa, já chega por hoje, estou cansado, quero ir para casa, já chega por hoje, vamos lá embora, e é isso, o companheiro vai ali, aquele cara, o branco é um colega meu, é isso, vamos embora para casa, é, uma hora de fim de semana, já tenho os tapetes ali na mala, vou, vou ir buscar a minha mulher, e o garoto, o meu filhote, vamos, vamos, lavar os tapetes, e depois voltar aqui ao caminhão, dar uma limpeza por dentro no Choca, e ir a tanto fim de semana a seguir, nossa, é muito trabalho, ó, oito e meia, oito e meia, enfim, tá lá meus amigos, aqui me despeço, um forte abraço para vocês, vos desejo a todos, um bom fim de semana, na saúde, na saúde, na companhia dos vossos, entes mais queridos, e é isso, muita saúde, muita paz, é o que eu desejo a todos vocês, um forte abraço, bom fim de semana, isto é a vida de um caminhão, isto também não é ter bom, fiquem com a dentro, fui, tchau,